O que você deve fazer depois de fazer o primeiro investimento? Bom dia, eu sou o Rafael Yanchi e nesse vídeo de hoje eu quero te explicar melhor o que você deve fazer depois de fazer o seu primeiro investimento em imóveis. O que acontece é que nos meus vídeos aqui eu falo muito do que fazer antes de investir em imóvel, porque eu acredito que mais de 80% do seu sucesso nesse negócio, mais de 80% do nosso sucesso nesse negócio, ele acontece antes de fazer a compra. Ele acontece lá na hora de você fazer uma boa pesquisa de mercado na sua região. Acontece lá na hora de você encontrar uma boa oportunidade, uma oportunidade de investimento por menos do que o imóvel realmente vale. E se você conseguir comprar um imóvel por menos do que vale, você já consegue uma boa margem de lucro nos seus investimentos. Mas vamos supor que você já fez tudo isso, que você foi lá, pesquisou, você foi lá, encontrou uma boa oportunidade, encontrou um vendedor motivado e você fez o investimento. E daí você daqui a pouco reformou um pouco esse imóvel e revendeu. E agora, o que você deve fazer, o que fazer depois de fazer esse investimento? E a primeira coisa que eu tenho que te falar é que você precisa analisar o que aconteceu nesse investimento, o que foi bom e o que não foi bom. Fazendo essa análise, você consegue aprender bastante os seus erros, os seus acertos. Você consegue verificar e analisar através dos números desse negócio e através do que aconteceu nele. Daqui a pouco você aprendeu que fazer uma reforma com o empreiteiro XYZ não foi um bom negócio, porque ele demorou muito mais tempo para fazer a reforma, porque teve um custo bem mais caro. Isso aconteceu comigo, aconteceu em um dos meus investimentos e lá eu verifiquei que aquele empreiteiro não era o ideal. Mas então você precisa analisar muito bem o que aconteceu nesse investimento para aprender alguma coisa com ele. Porque nem sempre esse primeiro investimento vai ser tão lucrativo, porque você não sabe fazer tudo ainda. Você está aprendendo, você está em um processo de aprendizado. Então, mais importante do que o lucro nesse primeiro investimento é o que você aprende com ele. Mas legal, você foi lá, fez um investimento, verificou o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado. E agora, o que fazer? Bom, agora você tem que reinvestir. Então, o que fazer depois do seu primeiro investimento é pegar o seu capital e reinvestir. É fazer uma nova pesquisa, é encontrar uma nova oportunidade, é colocar o seu dinheiro para trabalhar para você mais uma vez. Porque daí você consegue ter os juros compostos. Tem um vídeo que eu fiz que eu expliquei o que são os juros compostos e como que você pode crescer o seu patrimônio de forma exponencial através desses juros compostos. Então, você aprende com o primeiro investimento, aprende com o segundo e você precisa estar continuamente reinvestindo esse capital para que ele cresça com juros compostos. E aí, o crescimento passa a ser exponencial a partir de um certo momento e você passa a ganhar muito mais com o tempo. Primeiro, você ganha porque você tem mais experiência e consegue fazer melhores negócios. E segundo, você ganha porque conforme você vai tendo maior patrimônio, você vai tendo maiores lucros também. E é claro que é importante cuidar dos riscos aqui para você não acabar perdendo dinheiro suficiente e não ter tanto os ganhos e tanta rentabilidade. Mas, conforme você vai ganhando experiência, você vai melhorando os seus investimentos. Então, essa é a minha dica de hoje. O que fazer depois do primeiro investimento? Re-invista o seu dinheiro. Aprenda o que deu certo, o que deu errado e re-invista. Aqui é o Rafael Yante. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo um comentário. Assina o canal para receber o próximo vídeo. Eu estou gravando um vídeo por dia. Se você quiser saber mais sobre investimento, deixe aqui embaixo. Aqui embaixo desse link, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para você ter acesso ao e-book Como Lucrar Investindo em Imóvel. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais.